Abertura Bem.ha.moestro YouTube. Estamos de volta com o VIRTNBR VIRTN Aaaaah chega! Outro Eu não vou ficar afinando dessa merda Vamos conversarions. Vamos continuar, né, no caso. Vamos experimentar tés Nintendo Esse minigame aí, esse eu não conheço, esse é inédito para mim, vamos ver. Ah, vamos ver. Vamos ver qual é que é. Uns porquinhos sentados em uma cadeira. Vamos ver. Eu sou o último. Tem gente, tem gente já. O que é isso? Show, 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 faz. É isso? Ah, entendi. Espera aí, tem que pegar o tempo certo. Entendi. Uhum. Quando a menininha falar é porque tem que parar tudo ao mesmo tempo. Não pode curar os outros porquinhos, entendi. Ok. Parece ser meio difícil. Vamos ver. Agora é sério. Tem gente, show, show, show. Show. Perfeito. Perfeito. Foi? Sério? Muito fácil. Eu achava que ia ser de fissão, mas é só prestar atenção na animação dos porquinhos da menininha. Perfeito! Não errei nenhuma! Show! Até agora eu não sei o que significa o Game Flow ali, mas... Depois eu vejo no Game Facts. Agora é Monkey Watch. Vamos ver esse. Também não conheço. É tudo macaco nesse jogo, pelo que eu percebi. Vamos ver. Não sei se eu cheguei a ver no Thiaguinha, mas eu não sei o que vai funcionar. Um, dois, um, dois, três, quatro! É só isso. Um, dois, um, dois, três, quatro! Entendi porra nenhuma! Não sei como é que vai bater naquele! Entendi! Entendi! Não sei como é que vai bater naquele jogo. Entendi! Ah, agora eu entendi, eu entendi. É bem diferente. É complicado. É complicado. Vamos lá! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Os macacos dançando Errei Porra Os macacos e o rosto dançando Peraí, peraí, que é isso? Ninguém me avisou isso Que porra é essa? Que escroto Que putaria é essa? Uma capacidade de balão me atrapalhando Caraca Que escroto Ninguém me avisou que isso ia acontecer Eu vou perder com certeza Que nem ok eu vou conseguir Porque tá foda O outro tá valendo Acabou? É isso? Nossa Péssimo É ok É, não deveria esperar por ele Vamos tentar uma medalha Esse minigame foi filho da puta Que porra é que é esse? Eu recebi um desafio Se eu conseguir um perfecto Esse minigame eu ganho uma parada Vamos lá Vamos tentar, né? Por que não? Vamos tentar, vamos tentar Não, eu posso pular o tutorial, né? Vou pular Vamos lá Já perdi Eu já perdi Eu já, eu já Que posta Vamos tentar de novo Eu já perdi Meu perfecto Nossa Não tem medo Não tem medo Que perio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Consegui Aí sim Caraca Caraca Esse lenço absoluto Caraca Quer dizer que eu tenho que conseguir perfecto em tudo nessa porra E só se eu for desafiado por que o Thiaguinho avisou Então vai ser uma merda Então vai ser uma merda Meu objetivo nesse jogatinho não vai ser conseguir perfecto em tudo Mas vou tentar no máximo que eu puder Mas no mínimo Mas no mínimo vou tentar as medalhas Deve estar fazer bonito pelo menos Pera aí Acender a luz aqui Vamos voltar para o nosso martírio Vamos voltar para o nosso martírio aqui Esse minigame filha da puta Que canilou a gente Vamos lá Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.